A venda de bebidas alcoólicas nos estádios do Rio Grande do Sul continua proibida, pelo menos por enquanto, porque o tema vai ser revisado. O plenário da Assembleia manteve por 46 votos contra 5 o veto do executivo ao projeto, aprovado no fim do ano passado, que liberava a comercialização. Mas os votos foram garantidos por um acordo de líderes. A proposta foi manter a lei como está, até que uma subcomissão discuta os termos de um novo projeto. Vai poder vender bebida móvel ou só serão em pontos fixos? O custeio da segurança dos estádios será feito também pela entrada de recursos do patrocínio? Enfim, nós temos uma série de pontos que achamos necessários serem eles incluídos no conteúdo de uma nova proposta. A discussão de mérito a favor e contra a venda de álcool nos estádios esteve presente nos discursos. Efetivamente, a gente tem a posição da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, com dados que mostram que com a proibição, a segurança, ela é hoje mais efetiva nos estádios e ainda tem a questão de que se a bebida volta a ser liberada, nós ia precisarmos mais brigadianos lá nos estádios. O 2008 foi o ano que se foi proibido. Até 2014 se aumentou a violência. A violência começou a cair só a partir de 2014, muito por conta da reforma da Copa do Mundo, os novos estádios com mais monitoramento, com mais biometria, com punição, identificação das pessoas que são os baderneiros. Então, na nossa visão, o argumento em si já é inválido. Os clubes de futebol estavam representados nas galerias e as presidências de Grêmio e Internacional também participaram da construção do acordo. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol argumenta que principalmente os times do interior precisam dessa receita e que parcerias podem inclusive melhorar a segurança nos estádios. Falta fazer um muro, pintar um muro, algum material para concentração, para cozinha, para departamento médico, você faz uma parceria com essas pequenas distribuidoras. E por que não também com essa parceria com a indústria da cerveja, você dar uma contrapartida, tanto para a segurança, sei lá, ambulâncias, algum tipo de equipamento que estejam precisando, mas também melhorar a situação de câmeras dentro dos estados do interior.